Cabaquinho de Cedro, meu cumpadre Cleiton Amaral, que eu tirei aqui de Barra Velha, Santa Catarina, atualmente, né? Cara, que cabaquinho espetacular de Cedro. Olha o equilíbrio do som. Eu gravo com o brilho do adulto. Tem que ver a massa quente do instrumento. Não tem noção. Olha o brilho que dá no cara agora. Cabaquinho. Quem quiser, ele baixa o custo aí, ó. Pela hora, como é que ficou, ali é mais, né? Mas, cabaquinho de Cedro, caixa de nove, né? Muito bom. Recomendo, hein?